cuida do teu sotaque, cuida pra que ele seja uma ferramenta de trabalho, pra que você consiga usar ele cada vez mais pra você ganhar mais dinheiro. E aí você tendo essa ferramenta de suavizar, meu amigo, você vai patrolar, tá? Vai patrolar, porque daí você usa o teu sotaque como uma arma. Você não usa como um problema, é uma solução pro teu problema. Então vou dar mais um exemplo pra vocês, tá? Por exemplo, quem lembra do Tropa de Elite do Wagner Moura fazendo Capitão Nascimento? Gente, ele é baiano, ele é nordestino, não tem essa. Ele fala, mãe, é pai, arrastado, gostoso. E aí incorporou o Capitão Nascimento com um sotaque carioquíssimo. Então, é o que eu digo pra vocês. A gente tem que aproveitar o malemolência que a gente tem na nossa região, o jeito que a gente tem, e a gente tem que trabalhar isso a nosso favor e usar como arma pro mundo da locução. O teu sotaque, ele vai te colocar, ele vai te colocar em trabalhos que outras pessoas não vão conseguir fazer. E aí, você suavizando pra jobs nacionais em outras regiões, você vai pegar trabalho em vários lugares.